Oh, oh, mulher rendeira, oh, oh, mulher renda, chorou por mim não fica, Salo, sou, vai no Borna. Oh, oh, mulher rendeira, oh, oh, mulher renda, chorou por mim não fica, Salo, sou, vai no Borna. Oh, oh, mulher rendeira, oh, oh, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Assim era que cantava os cabras de Lampião, dançando e chachando nos forrós do sertão, andando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira se enganavam no chachado. Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, vivo no sucesso da pisada de Lampião. Olha a pisada, tum, 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 olha a pisada, tum, 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 olha a pisada, tum, 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 olha a pisada de Lampião. Em Pernambuco ele nasceu, mas no Sérgio ele morreu, seu reinado a ninguém deu, Mas no chachado tem que ser meu, tem, tem que ser meu, tem, tem que ser meu, olha a pisada, tum, 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 olha a pisada, tum, 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 olha a pisada de Lampião. Oh, 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 mulher rendeira, oh, oh, mulher renda, chorou por mim não fica, salu, sol vai no borna. Oh, oh, mulher rendeira, oh, oh, mulher renda, tu me ensina a fazenda, que eu te ensino a namorar. Oh, oh, mulher renda, oh, mulher renda, tu me ensina a fazenda, que eu te ensina a fazenda, que eu te ensino a fazenda, que teu então, ouais, vamos tomm Bryan e eu te ensino a fazer uma feliz têteira. Amém. 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 Amém.